Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou falar sobre a minha experiência com o supermercado online. Por aqui, eu e o marido, a gente tem cumprido a quarentena e uns... Calma aí que eu já perdi a conta, gente. Acho que uns 40 dias que a gente tá em casa. E uma das coisas que a gente optou por não fazer nessa quarentena é justamente ir ao supermercado, né? Que mesmo que seja considerado uma saída essencial, né? Supermercado e farmácia, a gente tem optado por fazer tudo online e pedir por delivery, né? Porque eu tenho asma, ele também tem asma, né? Nós dois somos asmáticos, então isso é um fator de risco, né? Pra doença, então a gente optou por não ir justamente pra não correr o risco de pegar o vírus ou alguma coisa do tipo, né? Mesmo a gente tendo todo o cuidado, né? De limpar as mãos, lavar as mãos, usar o álcool gel e máscara também. Então essa já é a minha terceira compra em três supermercados diferentes, né? Eu fiz a primeira, se eu não me engano, no dia 25 de março, que foi pelo delivery do Carrefour. Porque eles têm um supermercado online, né? Que entrega aqui em todo São Paulo. A minha segunda compra foi, acho que por volta... Foi no início de abril, acho que dois, três ou quatro de abril, que eu fiz uma compra no Mambo, que é um supermercado que eu não conhecia aqui em São Paulo, mas vi procurando na internet que eles também tinham um delivery, né? E a minha terceira compra, que foi essa que chegou hoje, dia 23 de abril, que foi o do Bergamine, que pra quem não conhece o Bergamine é um supermercado, aliás, é um hipermercado gigantesco que tem aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Então eu fiz a compra pelo delivery do hipermercado do Jaçanã. Antes da quarentena, eu já tinha feito, assim, pequenas compras de supermercado pela internet, né? Eu costumava fazer, assim, tipo, pelo Rappi, que eles têm aquele sistema lá que o shopper, você coloca os itens no carrinho, né? E uma pessoa, o shopper, vai lá no supermercado mais próximo da sua casa pra fazer a compra pra você. Só que eu nunca tinha feito, assim, uma compra grande, sabe, gente? Quase uma compra do mês, digamos assim. Eu acho muito legal porque a facilidade e a praticidade que você tem de ver todos os itens, né? E é tudo no site muito categorizado, assim, direitinho, menu que você entra, tem todos os produtos. Você consegue pesquisar todos os preços de forma rápida, bem diferente de quando você vai no supermercado, que você tem que ficar procurando, olhando pelas gôndolas. E na internet você costuma ter bem mais opções de produtos, né? Você não tá limitado àqueles itens que tem na unidade lá do supermercado que você foi. E lá você também consegue ordenar por preço, né? Menor preço, maior preço, por marca também. Então eu acho isso muito legal e pra uma virginiana, gente, isso é excelente. Agora, o único empecilho que faz a gente pensar em desistir de fazer compra do supermercado online é o prazo de entrega, gente. Principalmente por causa dessa quarentena, por causa dessa pandemia. Tem muita gente fazendo compra do supermercado online, então demora. E tem a questão do frete também, que não é barato, né? Você costuma aí pagar fretes em torno de 13 reais, em torno de 15 reais, que foi mais ou menos o preço que eu paguei nos três supermercados, né? Então tem essa questão de você ter que pagar a frete. E também o prazo de entrega, que aqui tá sendo de em torno de uma semana ou mais. Ou seja, quando você vai fazer compra no supermercado online, você tem que se planejar pra pensar que suas compras só vão chegar uma semana depois ou até 10 dias depois. Mas agora que eu já falei bastante, né? Enfim, deixa eu mostrar um pouquinho das compras, né? E explicar pra vocês um pouco do que eu comprei nessa última compra aqui no Bergamini. De todas as três compras, essa foi a minha maior compra, né? Que nessa aqui eu pedi 54 itens diferentes. E no Carrefour, que foi a primeira, eu tinha pedido, se eu não me engano, 24 produtos. Acho que foi isso. E no Mambo foram 12 itens diferentes. A diferença, a grande diferença, gente, que o Carrefour é um supermercado caro, né? Um supermercado pra certas coisas que você vai comprar lá. Os produtos costumam ser mais caros que nos outros supermercados. Então, praticamente, a minha compra no Carrefour, que foi a primeira, eu comprei metade dos itens e gastei praticamente a mesma coisa que eu gastei no Bergamini, comprando 50 itens diferentes. Então, foi praticamente uma compra do mês, né? Porque eu comprei muita coisa que, assim, já tava faltando, coisas que já tão acabando por aqui. Como eu falei pra vocês, é uma compra que você tem que fazer com planejamento, pensando que ela vai ser entregue até uma semana depois do dia que você comprou. Então, em uma semana, já tem coisa que acaba. Então, você tem que pensar em comprar, né? Então, eu fiz praticamente uma compra do mês online. Deixa eu abrir a caixa aqui junto com vocês. Eu comprei essa cartela aqui com 20 ovos. E me permiti também de comprar a torta holandesa. Porque lá no Bergamini eles têm uma torta maravilhosa, gente. Esse pavê aqui de chocolate. Eu amo demais. Então, eu tinha disponível lá no supermercado. Eu aproveitei pra comprar, né? Deixa eu abrir aqui a caixa. Primeira caixa. Ó, vieram os pães aqui. Tem pão. Toma. Toma seu pão. Eu tô encaminhado. Tem pão de hot dog que eles colocaram aqui. Calma aí. Tem uma espuma de barbear aqui também. Toma. Nessa caixa, eles colocaram alguns itens aqui. Tipo de mercearia, né? Que foram as torradas. Aqui tem uma mídia de milho. Mas tem aqui. Tem biscoito também, que eu comprei. E tem algumas verduras aqui embaixo, né? Deixa eu tirar. Ó. Couve. Aqui tem berinjela. Tomate. Nescau. Tem mais coisinhas ali embaixo. Como é isso? E aqui no fundo eu vi, né? Que tá o repolho. Tem também o aipim aqui lá embaixo. Eles colocaram as compinhas, né? Do hortifruti todas nessa caixa. E aqui também tem o café, né? Aqui embaixo. Mas vamos para a segunda. Deixa eu abrir a segunda caixa aqui. Na segunda caixa eu acredito que estejam coisas de geladeira. Que não estavam naquela linha. Deixa eu abrir aqui, ó. Para a toalha de papel. Aqui também tem torrado. Passar pra cá. Ketchup, requeijão. Aqui tem uma caixa de bombom, né, gente? Porque eu não aguentei. Já que a gente não comprou nada nessa páscoa, também me permitia pedir uma caixinha de bombom, né? E aqui, deixa eu ver, guardanapo. Aqui tem mais. Torradinha, né? Porque a gente ama torrada. Colocaram margarina. Tem um alho aqui. Que eles colocaram nessa caixa. Tem flocos de milho. Fubá também. Farofa. E os leites estão aqui embaixo. Arroz. E vamos descobrir o que mais está embaixo aqui nessa caixa. Tem a caixa de hambúrguer. Ai, tá aqui, ó. Os frios, gente. Tem a moçadela. A mussarela. E aqui o presunto. Ai, gente. Ainda tem o frango lá embaixo. Então essa foi praticamente a nossa compra do mês, né? Então vai durar pra alguns dias. Aqui somos dois em casa, né? Então a gente vai aproveitar essas compras por alguns dias. E eu já vou fazendo um novo planejamento aí. Pensando na próxima compra, né? O que eu vou ter que comprar pra próxima compra. Sempre pensando lá pra frente no prazo de entrega, né? Então essas aqui foram as compras do mês no Bergamina e do Jaçanão. Isso foi mercado online. Como as compras acabaram de chegar agora, né? O que eu vou fazer nesse momento é higienizar as embalagens aqui. Principalmente dos frios. As coisas de geladeira, né? Que eu vou lavar ali com água e sabão pra poder colocar no lugar. E as outras aí, o que eu consegui lavar. Ou também passar álcool já vou colocar na dispensa. E outras eu vou deixar aqui por enquanto, né? Por pelo menos três, quatro dias aqui paradinho. Pra depois eu poder guardar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.